Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Unicamp Notícias. 38 anos se passaram desde a criação do primeiro centro de pesquisa da Unicamp. O Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, mais conhecido como CLER, foi criado no dia 8 de março de 1977. De lá para cá, muito mais núcleos e centros foram criados e atualmente esse número totaliza 21. Para falar um pouquinho sobre a atuação desses organismos e também sobre a mais nova avaliação quincrenal dos centros e núcleos, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o Jurandir Zulu Jr., que é coordenador da COSEM, a Coordenadoria de Centros e Núcleos, e também a Carolina Rodrigues, que é assessora acadêmica da COSEM, para a gente conversar um pouco sobre esse processo, o processo da criação e tudo aquilo que permeia as atividades dos centros e núcleos da Universidade. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio da RTV. Jurandir, eu gostaria de começar com você justamente perguntando qual é a verdadeira missão dos centros e núcleos, porque a gente sempre fala sobre eles, mas isso às vezes fica um pouco lá esquecido, um pouquinho lá atrás. A missão dos centros e núcleos? Eles têm uma missão principal de desenvolver pesquisa de caráter interdisciplinar, também prestam serviços e participam ativamente da formação de recursos humanos em todos os níveis. Então, temos desde estagiários técnicos, iniciação científica, até pesquisadores externos, pós-docs. Então, são locais onde nós desenvolvemos as três atividades, as três atividades principais da Universidade, a pesquisa, a extensão e a formação de recursos humanos. Isso tem a ver também, já desde a visão de criação da Universidade com o professor Zé Ferino Vaz, né? A Unicamp é uma Universidade que surgiu com um projeto, diferente de outras Universidades. E o professor Zé Ferino Vaz sempre colocou isso, desde o discurso de instalação da Unicamp, 5 de outubro de 1966, a importância da interligação de áreas e a preocupação com a sociedade e o desenvolvimento também da sociedade, da tecnologia. Então, isso ele sempre colocou, num primeiro momento, na década de 70, isso foi induzido de uma determinada forma, até com a presença dele. E a partir da década de 80, a indução do desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar seguiu um outro modelo, que é o modelo atual, onde nós temos 21 órgãos que têm essa missão específica em todas as áreas do conhecimento. Então, isso é um diferencial também dessa iniciativa da Unicamp, onde nós temos centros e núcleos mais ligados à área tecnológica, mais ligados à área de humanas, a artes. Nós temos três núcleos e centros que desenvolvem pesquisa, formação de recursos, serviços, ligados à artes. Isso também é um diferencial. Nós temos a orquestra, temos o Lume, temos o NICS, que tem toda a parte de comunicação. Então, é um sistema, na verdade. Todo esse sistema, ele sempre foi, tem sido construído, seguindo todo esse projeto da Unicamp, mas ele tem um conjunto de órgãos, tem uma carreira que é diferenciada na universidade, de forma geral, aqui no Brasil, principalmente, que é a carreira do pesquisador, que nós chamamos aqui de PQ, é um profissional que fica lotado no centro e núcleo, também nas faculdades e institutos, mas a grande parte deles estão lotados nos centros e núcleos. Temos também servidores de apoio técnico, servidores de apoio administrativo. No caso de servidores de apoio administrativo, nós temos servidores muito especializados. Temos câmaras que fazem a ligação do sistema com a universidade e com a sociedade também. Dentro de cada centro e núcleo, e uma câmara ligada ao conselho universitário, e uma coordenadoria, que procura organizar todo o sistema, fazer a relação dos órgãos com a reitoria, com a administração, com as outras faculdades, com as faculdades e institutos da Unicamp, com os outros órgãos administrativos. Então, é um sistema, isso que é importante ressaltar, dessa iniciativa da Unicamp. É um sistema que foi sendo construído sempre, respeitando o projeto da universidade. Recentemente, vocês finalizaram uma avaliação, uma avaliação quinquenal, no período 2009-2013. O que vocês podem falar para a gente, dados, números, porque a gente acaba realmente fazendo comparações para ver a evolução do processo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, e até para situar o telespectador, qual é o contingente que atua nesses centros e núcleos, o número de docentes, de funcionários, de pesquisadores. Quem pode falar, Carolina? Eu acho que é Carolina. Bom, o que poderia ressaltar para resumir essa avaliação, é importante explicar um pouco como funciona, porque cada centro-núcleo apresenta um relatório interno, que é depois avaliado por uma comissão externa de especialistas, formada por profissionais das áreas de atuação do centro-núcleo e altamente especializados. Em termos de quadros, nós, no último quinquênio, avaliado 2009-2013, tivemos 88 pesquisadores PQs lotados, 208 docentes vinculados diretamente aos centros e núcleos, um total de bolsistas e estagiários de 1.237. Isso significa pesquisadores de todos os níveis, desde iniciação científica, mestrado, doutorado, post-doutorado, integrados aos projetos dos centros e núcleos. Eu acho que esse é o diferencial da atuação dos centros e núcleos, como o Jurandir colocou. Os centros e núcleos atuam nas três atividades, fins acadêmicas da universidade, mas com uma especificidade que é atuar na formação e na extensão a partir dos projetos de pesquisa, em colaboração com outras instituições nacionais e internacionais. Então, é essa experiência de participação em projetos que constituem um diferencial da atuação na formação dos alunos, justamente a formação que não se reduz ao ensino em sala de aula. e que tem um efeito muito forte na formação desses alunos e até no desempenho escolar, como foi levantado em várias ocasiões. Em termos de produção acadêmica, algumas questões foram, alguns números chamam a atenção, então, em termos de projetos de pesquisa, pesquisa com financiamento, no quinquenio avaliado, tivemos 1.055 projetos de pesquisa, esse número representou mais de 8% de aumento de projetos financiados em relação ao quinquenio anterior. Deu um número expressivo, né? Isso, sobretudo de projetos, o que é interessante é que o aumento de projetos financiados, em termos percentuais, foi o dobro do que o aumento de projetos sem financiamento, o que indica um maior reconhecimento e qualificação dos quadros também, dos pesquisadores. Um outro ponto importante, os centros de núcleos editam 17 periódicos classificados no sistema Qualis da Capes, dos quais, quatro são classificados como Qualis A. que é um outro diferencial forte, temos, não sou muito boa, deixa eu ter uma cola com os números, em termos de produção acadêmica, eu acho que uma questão dos centros de núcleos que tem que ser ressaltada é que esses dois objetivos imediatos, que são a interdisciplinariedade e a relação com a sociedade, nisso encarna o próprio espírito da Unicamp, mas de maneira bem imediata, a relação com a sociedade se dá a partir de uma pesquisa de ponta, porque, particularmente, não faz sentido prestar serviços à sociedade, a não ser, dentro de uma universidade, a não ser a partir de pesquisas de ponta. Então, tem uma produção forte, reconhecida em publicações, então, alguns números, no período, esses 88 pesquisadores lotados, e mais alguns ligados, foram publicados 1.527 artigos em periódicos internacionais arbitrados, isso representou 111% de aumento. mas um outro, eu acho que uma outra questão que é importante, que talvez em outros órgãos não chamaria atenção, é o aumento de 2.048% de publicações não especializadas nacionais. Por que é importante isso? Porque significa que a produção dos centros e núcleos circula no ambiente exterior à academia, que é justamente essa questão de relação com a sociedade. É interessante observar isso, porque os centros e núcleos, ele tanto pode atuar para dentro da própria universidade, quanto numa prestação de serviço, mas diretamente para a sociedade, com outras empresas, outras indústrias, enfim, existe uma relação muito intensa nesse processo. Exatamente, através das publicações especificamente, mas também através de prestação de serviços e de produção técnica e artística. Então, os números são muito expressivos. Então, por exemplo, nesse período houve mais de 45 mil trabalhos técnicos de restauração de obras de arte e outros. Houve outro número, um número também muito significativo de entrevistas à imprensa, uma média de mais de 15 por dia, 15 entrevistas por dia à imprensa. Ou seja, elas suscitam uma curiosidade também, porque se a imprensa vem buscar esses assuntos, é porque elas têm uma importância para a sociedade. Exatamente, e aí acho que é importante o papel dos centros e núcleos para pôr a Unicamp na mídia, para pôr a Unicamp, a produção da Unicamp na sociedade, para fazer circular, não apenas no âmbito acadêmico. Acho que essa é uma preocupação forte, é produção acadêmica forte de ponta de acordo com as exigências acadêmicas, mas que extravase os muros da academia. Acho que é importante lembrar também que, e a gente já conversou isso em outras oportunidades, mas que o trabalho dos centros e núcleos em nada concorre com as unidades de ensino e pesquisa. Muito pelo contrário. Se nós conseguimos todos esses resultados, é porque a universidade, a Unicamp, tem áreas disciplinares, áreas básicas muito fortes. Então, elas não são concorrentes, elas são exatamente, trabalham de forma cooperativa. E é importante essa indução que a universidade faz, porque toda a nossa formação é muito individualista. Então, toda a nossa escola, desde criança, a gente sempre trabalha de forma individualista. Muitas agências, inclusive, acabam financiando mais projetos individuais. E se a instituição, de alguma forma, não incentiva, não induz o trabalho cooperativo, e os problemas são problemas interdisciplinares, os grandes problemas da sociedade, da ciência, são interdisciplinares, então é preciso que haja essa cooperação. E aqui nós temos condições na Unicamp de desenvolver todos esses trabalhos pela força, pela capacidade, pela competência das nossas áreas básicas. Então, esses docentes que atuam são importantíssimos, os alunos que vêm das várias faculdades, institutos, alunos externos, todos trabalhando com objetivo comum. Então, isso é uma forma moderna de formação de recursos humanos, que os nossos alunos que estão voltando do Ciências Sem Fronteiras colocam a experiência que eles têm no exterior, uma atuação muito grande em projetos, mais do que em disciplinas, em sala de aula. e um outro ponto importante da avaliação, também é que essa foi a décima segunda avaliação. Isso também dá um dinamismo para todo esse sistema, porque ela permite reorientar determinadas áreas, juntar outras áreas, então é um ponto importante. Isso só rapidamente, é interessante observar, porque a gente falou em 38 anos e a décima segunda avaliação. Nós tivemos 10 avaliações e duas comissões que avaliaram todo o sistema, então na prática pode ser que são duas. Só que no começo a avaliação era anual, depois bianual, trienal, agora é com trienal. O que vai dando a noção perfeita de que o processo está muito bem consolidado, porque uma vez que você espaça o tempo de avaliação, significa que o modelo tem uma confiabilidade. E agora é feito simultaneamente com a avaliação das faculdades e dos institutos, o que também é muito bom, porque toda universidade acaba sendo avaliada. Então é um método, a metodologia é praticamente a mesma, com adaptações aos nossos casos e a das faculdades e institutos. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria mais uma dúvida. Os recursos, como é que esses centros e núcleos acabam sobrevivendo para ter toda essa produção? Como é que se dá a questão dos recursos? Tem uma parte que é da própria universidade, que são as despesas básicas e salários, mas tem uma grande parte que são financiamentos externos com agências, de fomento, com empresas. Então todo sistema acaba recuperando todo investimento que a universidade faz e com retorno maior, com lucro. Acaba trazendo mais recursos para a universidade do que a universidade acaba investindo, aportando no sistema. Então o objetivo não é captar recursos, o objetivo de todo o sistema é desenvolver pesquisa de ponto, interdisciplinar, prestar serviço, formar recursos humanos, mas ele acaba... Ele vai se alimentando, vai se alimentando, até porque o recurso é necessário para que a pesquisa tenha continuidade. Nós temos alguns centros que tem uma captação muito grande em quantidade, porque são áreas que necessitam de equipamentos caros. Os mais ligados a humanas normalmente têm uma quantidade menor, mas qualitativamente são recursos importantes, que são mais viagens, mais encontros, equipamentos menores. As características são diferentes das áreas. É isso que é uma outra riqueza. Essa que é uma riqueza de toda essa iniciativa da Unicamp, de termos todas as áreas do conhecimento praticamente envolvidas e o dinamismo permite uma ousadia também de abrir novas áreas. E aí o pesquisador de carreira é importante, porque ele tem uma autonomia dentro de uma estrutura como essa, de abrir novas áreas, trazer novas áreas para a universidade. Tanto para faculdades, institutos, alunos. Então, esse é um outro ponto importante do dinamismo que todo esse sistema possui. Poderia só complementar, eu acho que essa questão é fundamental, o Jurandir colocou, a questão de poder ousar e trazer novas áreas. E nisso é importante justamente a carreira de pesquisador. O fato de não estar vinculado a, por exemplo, o ensino de graduação, necessariamente. porque nós sabemos que o ensino de graduação tem uma grade curricular disciplinar muito mais forte. Essa liberdade que cria não estar vinculada a um currículo profissional faz com que estejam mais livres para inovar. E em termos de recursos, acho que tem algumas porcentagens interessantes que no último quinquenio, os centros de núcleos receberam 2,4 aproximadamente do orçamento da universidade. 2,4%. perdão, 2,4% do total do orçamento da universidade e aportaram para a universidade através dos projetos 12,7% do total da captação de recursos da universidade. Então, só para ilustrar o que o Jurandir colocou. Para finalizar, estamos aí à beira da entrada do Unicamp em anos 50. O que aponta para o futuro o trabalho dos centros de núcleos do Jurandir? É continuar essa relação com a sociedade, com os grandes temas. A interdisciplinaridade é um dos grandes desafios da universidade nesse século. Organismos internacionais como a Unesco têm colocado isso. Então, essa estrutura que a Unicamp tem construído, sem dúvida, vai ajudar bastante os desafios que nós temos agora nas próximas décadas. Sem dúvida, é um diferencial das universidades nos próximos anos e nas próximas décadas. Nós temos grandes temas aí que, sem dúvida, os centros e núcleos em conjunto com toda a estrutura universitária poderão colaborar de forma decisiva como tem feito desde 1977. Legal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Unicamp Notícias. A gente deseja sucesso no trabalho de vocês. E nós vamos ficando por aqui. Nós voltamos numa próxima oportunidade com um novo assunto no Unicamp Notícias. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.